Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kaysi e a Apple pode revelar o iPad de décima geração daqui uns dias, talvez na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, onde a Apple irá realizar um evento para apresentar novos iPhones, novos Apple Watch, mas pode ser que ele não surja nesse evento do dia 7 e sim em algum evento durante o final desse ano de 2022. Com isso surgem algumas dúvidas referentes a esse carinha aqui que eu já analisei no canal. Isso aqui é até um lacrado aqui que um amigo meu deixou aqui para vender depois, mas enfim, olha só, iPad 9 ou iPad 10? Essa é a dúvida do momento. Matheus, o que você me fala? O que você me sugere? Vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta. Pois é pessoal, olha só, antes de começar o vídeo de fato, eu quero que você se inscreva no canal e habilite o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você receber aquela notificaçãozinha no teu celular, no teu smartphone ou mesmo no teu iPad, pode ser o 9, pode ser o 10, enfim. Então beleza, tudo certo, combinado? Olha só, os rumores já falam sobre a chegada da décima geração do iPad de entrada. Eu, como falei para vocês na introdução, já fiz um review falando desse iPad aqui, que é o iPad 9, é um tablet bem legal, é o mais barato que a Apple tem na sua linha de produtos atualmente, tá? É um iPad que tem várias particularidades, tem entrada P2 no fone de ouvido, tem suporte apenas à primeira Apple Pencil, mas ainda assim tem suporte. É um iPad mais barato, tipo, bem mais barato que qualquer outro iPad disponível na loja da Apple. E tem pontos negativos e vários pontos positivos. Eu recomendo que você assista o vídeo review, porque esse aqui não vai ser um novo vídeo review. Vou lembrar aqui alguns pontos, mas assiste aquele vídeo que você vai decidir se vale ou não vale a pena para você. E olha que eu sei do que eu estou falando, porque eu tive iPad Pro, iPad Air, iPad Mini atualmente e iPad 9. Então eu usei tudo, toda a linha iPad. E sim, irei comprar um iPad 10 se for lançado. E vamos dizer que você já assistiu aquele vídeo ou mesmo vai assistir depois daqui, não tem problema, porque você provavelmente vai ficar ainda assim indeciso, porque existe uma grande chance do iPad 10 ser lançado por agora, sendo obviamente melhor que o iPad 9, porque vai ser o sucessor direto do iPad de nona geração. Entre as novidades, temos aqui um compilado de rumores. Teremos um novo visual, não exatamente igual às linhas iPad Air, iPad Mini, iPad Pro. Seria uma espécie de iPad SE, ou seja, ele iria reciclar um visual mais antigo, ao mesmo tempo que não é tão antigo assim, porque é um visual combinando o visual novo, das linhas novas de iPad, iPad Air, iPad Pro, enfim, com o iPad atual, o iPad 9, que é o design velho, digamos assim. Então ele terá bordas menores, laterais e tampas traseiras retas, lembrando um pouco os dois, saca? Vai ter um visual novo, mas continua meio estranho, sabe? Tipo, bem diferente dos demais, da linha nova. Meio que a Apple quer essa diferenciação. Além disso, a porta P2 para fones de ouvido, que é um atrativo do iPad de nona geração, vai ser completamente removida agora na décima geração, e é uma pena, porque quanto mais vantagens você tem para um iPad que oferece um menor preço, melhor, mas está acabando agora. No entanto, uma coisa boa, um fator positivo, é que a porta Lightning vai sair para a entrada da USB tipo C, que é um padrão mais novo, mais rápido e mais universal, porque com o mesmo cabo de Android, você conecta, carrega um iPad, ou mesmo utiliza um adaptador como esse daqui. Muito melhor você ter um adaptador USB tipo C, que você vai poder utilizar num notebook, seja da Apple, seja qualquer outro, ou mesmo num tablet Samsung, então é muito mais fácil, é mais universal, você pode pedir emprestado, ou mesmo comprar um acessório agora para o iPad 9, e aí quando você migrar para o iPad 11, 12, você vai ter que comprar os mesmos acessórios, porque o iPad 9, lembrando, tem entrada Lightning, eu falei sobre isso no meu vídeo review. Se atente a esses pontos. E se atente mesmo, né, porque o produto não dura para sempre, então na hora que você for trocar, talvez todos os acessórios que você tenha comprado não estejam funcionando na linha mais nova. Então, né, melhor pegar um que já esteja mais universal, digamos. Sacou a ideia? E como eu estava falando, como as bordas diminuem um pouco, a tela do iPad, consequentemente, passa a aumentar, passando para 10,5 polegadas, o que com certeza é uma atrativa parte. Além disso, outras especificações técnicas devem melhorar, obviamente, porque sai o chip A12 Bionic e entra o chip A14 Bionic. Ambos chips são produzidos pela Apple. O iPad 9, ele tem o A12 Bionic. E o A14 Bionic é o mesmo do iPad Air de quarta geração, e o mesmo dos iPhones 12. É um chip muito bom, que vai rodar tudo com excelência, com muita tranquilidade, digamos assim, e é um chipset que permite, né, que dá o suporte à rede 5G. Então, sim, você que está precisando de um iPad com celular, né, com a rede móvel, você pode comprar agora com 5G. A Apple está atualizando pouco a pouco toda a sua linha de produtos. Na verdade, eu acho que o iPad de entrada seria meio que o último produto a ser compatível já com essa nova tecnologia. Ainda assim, nada de chip M1 ou mesmo chip M2, né, tinha gente que estava esperando por um chip como esse, tão poderoso, num iPad de entrada. Nada disso. Se você quiser um M1 muito mais potência e tudo mais, você tem que pagar, e bem mais caro ainda, num iPad Air de quinta geração, ou mesmo nos iPads Pro de 11 ou 12,9 polegadas. Mas eu acho que o melhor custo-benefício dos iPads M1 mesmo é o iPad Air. Na parte de trás, ao contrário do iPad 9, que tem uma câmera rente ao corpo e bem simples, o iPad 10 deve ganhar um módulo muito mais protuberante, contendo uma câmera de 12 megapixels e um flash de LED. Sim, um flash por ali. Nem mesmo o iPad Air tem flash. Olha só, o iPad de entrada está tendo. O que já é um spoiler para o iPad Air de sexta geração. Mas pode ser que esse rumor não seja verdadeiro, porque o iPad Air foi lançado no começo desse ano e não teve, né? Por que o iPad de entrada teria? Com isso, a minha recomendação é sim, espere para comprar o iPad 10, ou pelo menos para conhecer o iPad 10 oficialmente falando, porque tudo isso que eu falei por enquanto, são rumores, nada oficial, é extra oficial. E assim, como o evento vai acontecer daqui uma semana, vamos esperar, você pode esperar uma semaninha? Se você puder, pô, beleza, tudo certo. Lembrando que a Apple lança esse produto, por agora anuncia, mas ela vai colocar a venda num dia tal, provavelmente uns 10 dias depois. Para chegar aqui no Brasil, vai demorar mais ou menos um mês. Para chegar com um preço muito bom, muito próximo, e que o iPad 9 está sendo comercializado por aqui, vai demorar bastante tempo. Então assim, cara, é aquela parada. Não é porque o iPad 10 está sendo lançado agora, que o iPad 9 se torna ruim. Não, ele ainda assim é a melhor opção. É o iPad com o melhor custo-benefício no mercado. O melhor custo-benefício de todos, na verdade. Porque ele ainda assim conta com o Apple Pencil, conta com uma boa tela, conta com uma ótima duração de bateria. Uma câmera mais simples, mas quem é que utiliza a câmera do iPad? Um público muito específico, que provavelmente vai querer pagar um pouco a mais pelo modelo Pro. E é isso, é isso. A grana está curta, você não pode esperar tanto. Pega o iPad 9 e seja feliz. Agora, você está com a grana curta ainda, mas pode esperar um pouco, e está disposto a pagar um pouco a mais pelas melhorias, pelas possíveis melhorias que o iPad 10 vai trazer? Então, pega o iPad 10 assim que lançar, e também seja feliz. Em resumo, eu acho que você pode esperar sim o iPad 10 ser lançado, daqui uma semaninha você vai ver, ou não se ele será lançado. E essa parada de, pô, espero pegar o iPhone 14 ou pego o iPhone 13 agora, é questão da sua necessidade de imediato. Você pode esperar? Se sim, espera. Se não pode, compra logo, seja feliz, resolva seu problema e resolva sua vida. Falar se um vai ser melhor que o outro, sem esse outro ser lançado ainda, eu só poderia falar se eu tivesse informações privilegiadas. Por enquanto, eu tenho as mesmas informações que você pode ter acessando fóruns e portais especializados sobre Apple. Eu não tenho essas informações, então, aqui é um vídeo de puro achismo. O que eu acho? Precisa para agora? Então, compra para agora e seja feliz, porque ele ainda é bom. Não é porque vai ser lançado um novo, uma versão nova, que automaticamente a versão atual, que passa a ser antecessora, vai ficar ruim. Muito pelo contrário, com as atualizações do iPadOS, que vão ser liberadas no evento do dia 7 de setembro, esse iPad 9, na verdade, vai ficar ainda melhor. E é isso aí, eu sou o Matheus Caes, espero ter te ajudado, se te ajudei, deixa o like aí para mim, se eu não te ajudei, deixa o deslike, não tem problema, o importante é você avaliar, se inscreva no canal, habilita o sininho, todas essas coisas de YouTube, e claro, fica o convite para você me seguir lá nas redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, eu sou a arroba Matheus Caes e por lá. Valeu pessoal, até mais, tchau, tchau, fui!